Troveu três veículos hoje pela manhã na Avenida Antônio Carlos. A vítima estava em um dos carros que foi atingido por um ônibus. O acidente deixou o trânsito tumultuado por mais de duas horas. As pistas da Avenida Antônio Carlos, no sentido centro-bairro, foram interditadas próximo ao FMG para o socorro à vítima que ficou presa às ferragens desse carro e para a retirada dos veículos envolvidos na batida. O motorista do Línea teve que esperar o reboque. Ele conta que estava indo trabalhar quando o carro foi atingido na traseira. Parei no sinal ali atrás, por volta de 5h40, olhei no retrovisor, o rapaz do Uno parou também. Assim que abriu, eu fui para arrancar. Na hora que eu fui arrancar, já senti a pancada já. Leonardo Silva, que dirigia o Uno atingido pelo ônibus, foi levado para o hospital de Lombérens. Segundo a PM, o motorista do coletivo disse que se distraiu e não percebeu a mudança no sinal de trânsito. Quando ele viu, já estava muito em cima, não teve família vital do sinistro. Não tem suspeito de miraguez em nada? Não, aparentemente não. O Ministério Público investiga a matança de cachorros no...